Ah, lá vem elas. Essas meninas com certeza vão nos chamar. Cara, nunca vamos conseguir encontros. Oh, eu não acredito que vamos sozinhos no primeiro baile de Sage Hopkins. Não percam a esperança. E alguém pode passar o ketchup? O que tá fazendo embaixo da mesa? Tô me escondendo da Ronnie Anne pra ela não me convidar pro baile. E eu tô aqui pra dar apoio moral. Lincoln, eu achei que gostava da Ronnie Anne. Eu gosto, mas vai ter uma promoção de dois por um no Fliperama hoje. E eu não vou perder de jeito nenhum. Ah, lá vem ela. Lembrem-se, eu não tô aqui embaixo. Meninos, vocês viram o Lincoln? O Lincoln? Não, eu não vi ele não. Ele com certeza não tá embaixo da mesa. Oi, professora Di Martino. Ai, meu coração. Vamos conjugar o verbo francês é mer, amar. Je ame, tu ame, il ame, nos amons. Ah, achei meu aparelho. Vocês têm uma hora para terminar o teste. Olhem para as suas mesas. Recém-casados. Feliz quinta-feira de sanduíche, bobão. Assinado, Ronnie Anne. E tem um coração. O Lincoln tem namorada. Quê? Não tenho, não. Quando vocês vão casar, Lincoln? Ah, muito engraçado. Ronnie Anne Lincoln, sentado debaixo de uma árvore. B-E-I-J-A-N-D-O. Qual é? A Ronnie Anne não é minha namorada. Ela é rude, nojenta e muito chata. Eu prefiro lamber o chão do banheiro do que beijar aquela estranhona. Ronnie Anne. Guru das Meninas. Podem chegar e perguntar para o Guru das Meninas. Ele tem a manha das meninas, os fatos das fêmeas e todos os dados das damas. Mano, o que é que vai aqui no Dama? Aqui. Ah, Guru das Meninas. Eu vou sair com a Jordan depois e quero muito que seja legal. O que as meninas acham divertido? Ei, Lincoln, o que é mais divertido do que o micro-ondas canadense? Um peido alemão. De puma alemão. Sério? O Guru das Meninas respondeu a sua pergunta. E como você pode ver, muitos outros meninos esperam a sabedoria dele. Você sabe o que está fazendo, né? Eu não sei. Por que não pergunta para o Liam? E é por isso que você está usando o hobby e eu estou usando uma pochete. Quem é o próximo? Como uma menina pode se apaixonar por mim? Então o jovem cavaleiro levou a princesa Taylor de volta à torre cinco minutos antes da hora marcada e ninguém foi punido e deu tudo certo. Fim. Boa noite, querida. Ei, para onde você acha que vai, pai? Quero mais histórias do cavaleiro e do cavalo! Você vai precisar de uma armadura de metal e um cavalo. Ah, obrigado, Guru das Meninas. Obrigado, obrigado. Ah, Guru das Meninas. Eu gosto de uma menina, mas ela acha que eu não sou bom o suficiente. O que eu faço para ela gostar de mim? O Dylan Kornheiser tentou segurar a minha mão no recreio. Eu falei para ele aprender química básica, que depois conversávamos. É simples, aprenda química básica. Ah, cara, eu sou horrível em química. Que tal o kickball? O Guru das Meninas falou. Nada deixa minha irmã Lana mais feliz do que um sapo na calça. Convida minha irmã Lucy para um funeral que ela vai se amarrar. Rosas são legais, mas flores que jogam água vão deixá-la muito feliz. Flores com água deixam ela feliz. Valeu, Lorde. Te vejo no ginásio. Clyde, nosso negócio está bombando. Acho que a gente vai tirar um 10. Na pior das hipóteses, o move. Nem me fale. Eu tive que usar três pochetes só para segurar o dinheiro que ganhamos. Seu mané! Mas o Guru das Meninas disse que você adoraria um pum alemão. Talvez você goste de um cuecão americano. Bom, não podemos esperar que os conselhos vão sempre dar certo, né? Que nojo! Tira isso daí! Mas o Guru das Meninas falou... Peguem ele! Peguem ele! Isso não é a nossa culpa. Ele deve ter escolhido um sapo ruim. Vamos voltar para a aula antes que eles voltem. Ei, Molly! Quer ir no encontro comigo? Ah, quero! Ótimo! Preciso que você use isso. Ah, ali está o carro fúnebre. Nós vamos para um funeral. Você é forte? Ou precisa de alguém para carregar o caixão? Eca! Sai de perto de mim, seu mané mórbido! Isso é para você, Agnes. Margaridas são as minhas favoritas. Oh, seu mané! Acabei de fazer meu cabelo! Mas, Agnes, o Guru das Meninas disse que... Eu espero que vocês gostem de flexão. Ah, professora! Pode me dar o passe para o banheiro masculino? E eu do banheiro feminino. Eu só queria te impressionar com o meu conhecimento básico de química. Você queimou as minhas tranças, seu mané! Ele disse para eu fazer isso. O quê? Lincoln, eu estou perdendo a sensação dos meus dedos. Eu acho que é um ataque de pânico. Está tudo bem. Respira dentro do saco de papel. Opa, saco errado. Era do almoço. Raio branco, fica calmo! Gente, vamos no cinema juntos! Passa o saco para cá! Lincoln, nós temos que sair daqui. Será que nossa capitã cativante encontrará seu par ou todos os homens serão jogados no mar? Descubram hoje na nossa viagem pelo amor no barco dos sonhos. Ai, a Karen deve super escolher o Bronson. Ele é tão lindo que eu nem acredito. Não mesmo, cara! E o Brock? Ele escreveu aquela música mara para ela. Eu gosto do Bram. Ai, ele me dá arrepios. Por isso mesmo. Eu gosto do Bryant. Ele é tão romântico. Karen, você é sua estrela do norte. Porque não importa onde essa jornada te leve. Eu sempre vou estar lá para te guiar até em casa. Estrela do norte? Ah, baboseira. Musco de árvore é um meio de navegação muito mais confiável, dado que só cresce no lado norte das árvores. Eu gosto do Blaine. Aposto que ele pode levantar 130 quilos, talvez 140 como ajuda. O Blaine? Mas ele foi de chinelo no primeiro encontro deles. É sério, eu não aguento isso. Então eu falei, se você literalmente não sabe a diferença de uma equipe de dança e guarda-bandeira... Lori, está tudo bem? Tudo? Eu só estava indo pegar... um gato de carne. Quer dizer, um prato de cereal. Ou um copo d'água. Senhorita, seu celular caiu. Eu ouvi um ganso e ele é meu. Eu ouvi uma ovelha. Meu rosto! Bá, bá, bá. Oi, gente. Uh, Lincoln. Eu não sabia que você estava com convidados. Oi, eu sou... Bá, 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 bá. É, olá. Eu sou o Hyuk, professor do Lincoln. É um prazer conhecer todos vocês. Bá, bá, bá. Será que dá pra vocês saírem daqui? Eu preciso estudar. É um país livre, Lincoln. Podemos ficar onde quisermos. Eu vou ficar bem aqui. Mas não vai mesmo. Tá bloqueando a minha vista. Tá bloqueando a minha vista. Ah, meu Deus. Tem vários de vocês. Que amigáveis. Tudo bem com vocês? Não, não, não. Não, não, não. Ah, olá. Vocês não estão exagerando? Vem eu que vamos para um lugar menos, Gil. Eu acho que eu vou no buffet de novo. Nós dois falamos a mesma coisa na mesma hora. É como se fosse mesmo o destino. É como se fosse mesmo o destino. Eles são tão grudentos. É, mais grudentos do que esse queijo derretido. Lembra daquela vez que o Bob decidiu que flores compradas eram impessoais demais? Então ele mesmo colheu? Lembro. E acabou que aquilo era uma erva venenosa. A Lori inchou com um peru salgado. Olha, eles estão se dando bem. Isso significa... Meu amor, isso foi uma tortura. Oh, Bob, meu ursinho. Tamales quentes, passando. Ai, os apelidos. Eu sei. E nem vou falar de todos os beijos. Isso é tão nojento. Quem faz isso? É, e ainda tem selfies. Não pego meu lado ruim, Bob. Você não tem um lado ruim, amor. Clique, clique, clique. Olha só. Eu sinto muito pelo que eu falei na escola. Tudo bem. Desculpa pelo sanduíche. Adivinhem só quem está namorando de novo. Amor e Bob, meu ursinho. É. Selfie de reunião. Salvando. Vocês adoram se esconder debaixo de mesas, né? O que vocês acham de ter alguém com quem dançar? Desculpa, Lincoln. Você não faz o meu tipo. Não comigo, né? Com meninas. Meninas? É, pensando melhor, eu prefiro dançar com você. Qual é? Relaxa, gente. Não é nada demais. Tem que pegar uma bala, olhar nos olhos delas, fechar a calça e tá tudo certo. Clyde, preciso de você também. Valeu, gente. Vocês são os melhores. Acabou o problema. Eu vou ficar escondida aqui até o baile acabar. Caramba. Puxa vida, essa pô ali é durona. E eu gostei disso. Você já pensou em ser palhaço? Lingo? Fala aí, pessoal festeiro! Quero ver todo mundo na pista! É pra já! Coloca no volume máximo! Eu adoro colocar no volume máximo! Raiko, eu tenho que ser sincero. O meu coração pertence a uma mulher mais velha. Tudo bem, Clyde. O meu coração pertence a um homem mais velho. Ele fez 200 anos. Amor não correspondido, né não? Ai, garota! Tá fazendo o quê? Atenção, pessoal! O aluno sortudo que vai poder almoçar comigo na sala dos professores é... Lincoln Loud. Lincoln? Onde está você? Lincoln? Onde você estava, cara? Você me deixou sozinha aqui. Você? Ele está aqui comigo? É errado! Ele veio comigo! Na verdade, ele veio comigo. Galera, desculpa! Eu posso explicar! Peraí, deixa eu falar primeiro. Desculpa falar isso, Lincoln. Mas você se importa se eu ficar com outra pessoa pelo resto da noite? Eu me dei muito bem com o garoto, Leanne. É, e eu estou me divertindo muito com o Zack. É, e eu gosto do Clyde. Nós sentimos a mesma dor. Que nem é comigo e com o Rusty. Mas é ele que sente mais dor. Claro, sem problemas. Que bom que estão se divertindo. Olha só isso, acho que deu tudo certo pra todo mundo. Oi, Lincoln. Ah! Bom, menos pra mim. Acho que é hora de falar a verdade. Roniane, eu sinto muito. Eu sei que eu te magoei. Eu devia ter deixado você me convidar pro baile. Do que você tá falando? Não era por isso que você tava me procurando hoje? Pra te chamar pra um baile cafona? Não, eu queria te convidar pro fliperama. Tem uma promoção de dois por um hoje. Como eu não te achei eu, vim pra cá. Peraí, então você sabia que eu tava te procurando? Olha, não vou mentir. Eu tava fugindo de você. Foi mal. Nada legal, Lincoln. Mas pra ser sincera, se eu achasse que ia me convidar pro baile hoje, eu também teria fugido. Estamos bem? Estamos sim. Vou encerrar o Sandy Hawkins com uma música lenta. E se gostaram do que ouviram, vou tocar no clube maneiro no sábado. Paz? Quer mesmo fazer isso? Eu topo se você topar. Batalha de dança. Iniciar. Ah, olha só. Eu danço muito melhor que você. Dois jogos e comidas. Muito obrigada por me deixar refazer o teste, professora. Sem problemas, Lincoln. Aqui está. Você tem uma hora pra terminar. É só você olhar pro seu teste. Tá bom, eu vou tentar. Clyde, eu consegui. Eu mandei bem no teste. Isso é ótimo, Lincoln. Então você não vai repetir a quinta série? Não. O único problema é que eu vou ter que passar muito tempo trancado no meu armário. Vamos lá. Vou proteger meus olhos da beleza ofuscante da nossa professora. Ah, obrigada. Fico lisonjeada. Pode se sentar na pileira da frente, Lincoln. Sim, senhora. Tá bom. Ah, mas a aula... Agora que a professora Johnson voltou, meus problemas acabaram. Tá bom. Mas amanhã eu vou passar azul. Ai, ai, ai. O que houve com o treinador Pakowski? A senhorita Johnson passou por cima do pé dele com a cadeira de rodas, então eu vou dar aula de educação física por um tempo. Vamos dar umas voltinhas, pessoal? Ai, ai, ai. Ei, Lincoln, o que tá fazendo do buffet mexicano e francês? Eu vim aqui com a minha família. Quero dizer, amigos, quero dizer, amigos da família. Aquela não é a Ronny Annie? Não, quero dizer, talvez, eu nem sabia que ela tava aqui. Ai, isso é uma calça kaki? Você tá usando calça de encontro. Eu sabia. Ronny Annie é sua namorada. Ela não é minha namorada. Gente, eu já falei pra vocês. A Ronny Annie é rude, nojenta e muito chata. Eu prefiro lamber o chão do banheiro do que beijar aquela estranhona. Lincoln! Terminamos de novo, amor. Quer dizer, Lori. Não vai não, espera. Música! Não, não, sem música. Ronny Annie, espera. Eu preciso falar uma coisa. Podem prestar atenção aqui, por favor? Eu fui boba em dizer coisas horríveis sobre uma menina que merece muito mais. Ronny Annie, você é muito legal. e engraçada. E eu me diverti muito com você aqui hoje, sabia? Mas, como a minha irmã Lori já me falou uma vez, ações falam mais alto do que palavras. Então, em vez de te falar o quanto eu te acho legal, bem... Isso! Alô? Doutora Lopes? Lincoln, o que você entende de meninas? Bem, é que eu pensei que como eu tenho dez irmãs, eu... O que é verdade pra gente não vai ser pra toda menina. Nós não somos todas iguais. Eu não sou igual a Lana. Ainda bem, né, irmã? Oi, Lincoln. Lori? Oi, Lori. Valeu por me falar sobre a vaga de emprego aqui. Adivinha só, eu literalmente fui contratada. Agora posso comprar um novo vestido pro grande baile dessa sexta. O tema é romance debaixo do bar. Eu e o Bob somos o rei e a rainha do bar. Vai ser a melhor noite de todas. Não dá pra acreditar em vocês. É só parecer um galãzão com uma voz bonita que vocês ficam completamente malucos. Isso não é nada verdade. Eu tenho esses suéteres do Hyuken, tamanho pequeno, médio e grande. Você. Como você se atreveu a me beijar no buffet mexicano e francês Jean Juan? Você é rude, nojento e também muito chato. Eu prefiro lamber o chão do banheiro em vez de te beijar. Foi mal, cara. Isso foi cruel. Meninas são tão intensas. Tudo bem ficar solteiro. Pois se as mamas estão do seu lado. Espero que isso tenha acabado com a provocação. Assinado, Ronnie Anne. Ih, tem um coração. Ai, Lincoln, não sei por que você fica falando isso. Falando nisso, se eu e o Hyuk nos casássemos e tivéssemos um filho, ele seria assim. Meu bebê online. Ah, Lenny, você tá delirando. Por que eu vou me casar com ele e a nossa progênia vai ser desse jeito? Bob, meu ursinho. Oi, amor. Pronta para um encontro épico? A carreta Lipse agora? Isso aqui não parece ser uma comédia romântica. É ainda melhor um show de arena em que caminhões mutantes se destroem. É, e eu literalmente não vou nisso. Por que não levo o Lincoln? Quê? Sobre o que a gente ia conversar? Qual é, meninos? Vocês vão se divertir juntos. Eu tenho certeza. Foi uma ótima celebração de destruição sem sentido. Oi, tá perto dos manos. Eu disse que vocês iam se dar bem. Como é que isso acaba? Eu não faço ideia. Meu ursinho, passa nas minhas costas, por favor. Agora não dá, amor. O Lincoln acabou de chegar. Olha pra cá, Bob! O Lincoln? É, a gente se divertiu tanto ontem que eu convidei ele pra vir com a gente. E aí, mano? E aí, mano? Quem chega por último na água é o Pateta! Jean e Juan, comida frango mexicana. Oi, gente! Desculpa o atraso. Lincoln? Que nada, mano. A gente não começaria sem você. Te desafio para o duelo, senhor Lincoln. Oh, só se for agora, senhor Roberto. Tchau, tchau! Tá, gente. Tá na hora de colocar a operação Pintar a Casa que tá descascando pra dar o melhor presente de aniversário pra mamãe e pro papai e também pensar no nome menor pra sua operação. Em ação agora! Eu ainda acho que lotes de enterro adjacentes teriam sido bem melhor. Nada é mais romântico do que a eternidade. Oi, tá pronta pro baile? Você vem vestida assim, desse jeito? Eu não vou mais pro baile. O meu chefe tá me fazendo trabalhar hoje pra pagar as coisas grátis que eu dei pra você. Em vez de romance debaixo do mar, eu vou ter mussarela debaixo da unha. Muito obrigada, Lincoln. Lá, 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 lá. Uh! Essa foi por muito pouco. Clyde! O que é isso que você tá usando? Essa foi a única forma dos meus pais me deixarem visitar um lugar onde eu posso me sujar de esgoto. Falando nisso, você tá pronto pra fazer dessa a melhor noite de todas? Tô. Tô sim. Laude, volta ao trabalho. Se você tem tempo pra relaxar, tem tempo pra limpar. Pode deixar. Ah! Monstro do mar! Quedi, você tá linda, Lori. Eu sei, né? Ai, maninho. Valeu por convencer o gerente a deixar você ficar no meu lugar. Ah, era o mínimo que eu podia fazer. Por quê? Foi por causa desse baile que você arranjou esse emprego, né? Lamento que não possa ir na festa do seu amigo. Tudo bem. Ele não é meu amigo mesmo. Ele só tava me usando como eu tava usando você. Divirta-se bastante hoje. Valeu, Lincoln. O Bob chegou! Túnel do amor. Oi, gente! Docinho, o túnel do amor é o nosso brinquedo. Eu sei, mas você tava com o Lincoln, então. Bob, olha só aquele brinquedo. Faz o sanitário. Algo como eu gosto de chamar mano sanitário. Não acredito. A gente vai descargar baixo. Bob, espera. Tenha as mãos, pombinhos. Ai, que casal fofinho. Ah, fica quieto. Isso é horrível. Isso devia ser um encontro romântico com o Bob. E agora, olha só onde eu tô. Sem ofensas, Clyde. É só que... Eu devia estar aqui com o meu namorado. Mas talvez eu nem tenha mais um namorado. Parece que o Bob não faz questão de ficar comigo. Clyde? Clyde! Peguei. Já pegamos cinco essa semana. Bolo sanitário! Isso foi irado! Vamos pro número dois. Você leu minha mente, mano. Já volto. Eu tava falando do brinquedo, mas então tá bom, né? Senhorita, o seu namorado tá bem. Tá na tenda médica se secando. Ele não é o meu namorado. Eu literalmente acho que não tenho mais um namorado. Beleza, mano. Pronto pra ir na manontanha russa? Olha só, Bob. Precisamos conversar. Eu acho que não devemos mais sair. Quê? Não! O que eu fiz de errado? Não é você. Você é incrível, mas não estamos sendo justos com a Lori. Ela sente a sua falta. Seja forte. Nós ainda podemos fazer coisas de manos, mas por enquanto você devia encontrar a Lori e levar ela no túnel do amor. Boa ideia. O jeito como você cuida dos outros é o que faz de você um humano especial. Ah, eu não posso fazer isso agora. obrigado por andarem no túnel do amor. Cuidado ao saírem, pompinhos. Lincoln, o Bob me contou o que você fez. Obrigada. Ah, tá tranquilo. E desculpa por monopolizar o Bob. Também eu tava ficando sem trocadilhas com o Mano. O Bob tava certo. Você é literalmente um ótimo irmão. Melhor voltar pro seu namorado. Mas o que você vai fazer? Não se preocupa com isso, Lori. Agora que eu pensei melhor, eu já tenho um humano. O Clyde. E por falar nisso, onde é que tá ele? Os pais do menino encharcado e com algodão doce no nariz, por favor, venham à tenda médica. Olha a resposta aí. Eles chegaram. Vamos lá, irmãs. Surpresa! Feliz aniversário! Meu Deus! Então, gostaram? Ah! Melhor presente de aniversário do mundo!